Eu vou contar-lhe a história de um homem Que estava há 38 anos a sofrer Sentado à beira do tanque de Bethesda Não havia ninguém pra lhe socorrer Mas Jesus Cristo, deles se aproximam Quero estuficação O mestre assim perguntou Disse o homem, não tenho ninguém por mim E Jesus disse, estou aqui Levanta e anda, e ele andou Quando Jesus... Aleluia, glória a Deus, amados queridos do Senhor Jesus A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família Que o amor de Jesus Cristo, sua misericórdia nos alcance a cada dia Inscreva-se aqui no canal Deixe nos comentários A sua mensagem pedindo orações que vamos levar para Israel Nas caravanas que temos para Israel Essa semana nós vamos estar falando do amor de Deus Nessa oração forte da manhã E eu peço a você que compartilhe e mande para outras pessoas Para que você seja abençoado Por estar mandando para outras pessoas a palavra de Deus Deus vai lhe abençoar e vai lhe recompensar Hoje é 17 de maio de 2022, terça-feira E a nossa palavra de hoje para a sua vida É a palavra do amor de Jesus Cristo Preste atenção nessa palavra Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11 Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras Pela manhã cedo voltou ao templo E todo o povo vinha ter com ele E Jesus sentando-se o ensinava Então os escribas e fariseus Trouxeram-lhe uma mulher Apanhada em adutério E pondo-a no meio Disseram-lhes, mestre Esta mulher Foi apanhada em flagrante adutério A lei de Moisés nos ordena Que tais mulheres sejam apedrejadas Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando Para terem do que o acusar Jesus, porém, inclinando-se Começou a escrever no chão com o dedo Mas como insistissem em perguntar-lhes Ergueu-se e disse-lhes Aquele dentre vós Que está sem pecado Seja o primeiro Que lhe atiram a pedra E tornando-a inclinar-se E escrevia no chão Na terra Quando ouviram isto Foram saindo um a um A começar pelos mais velhos Até os últimos Ficando só Jesus e a mulher Ali em pé Então, erguendo-se Jesus E não vendo a ninguém Senão a mulher Perguntou-lhes Mulher Onde estão aqueles Teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela Ninguém, Senhor Disse-lhes Jesus Nem eu te condeno Vai-te E não peques mais Vamos ver agora um vídeo Que narra Essa mesma história Preste atenção Como é belo este vídeo Que você vai ver agora Olho E dente por dente Eu, porém, vos digo Que não resistais ao mal Mas se qualquer te bater Na face de luta Venham, venham Vamos 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 Levante Mestre Esta mulher foi apanhada no próprio ato Adulterando E na lei nos mandou Moisés Que as tais sejam apedrejadas Tu, pois, o que dizes? Tu, pois, o que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado Seja o primeiro que atire pedra contra ela Vamos Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Nem eu também te condeno. Ninguém te condenou, senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa mensagem de João 8, o amor de Deus é expresso para quem estava condenado à morte. Essa semana nós vamos passar mensagens de Jesus Cristo para o seu coração. Para que você sinta-se amado. A maior dificuldade hoje das igrejas é conviver com os atuais fariseus, saduceus, escribas. Essas três classes de pessoas que existiam na época de Jesus existem até hoje. Escribas eram os copistas da Bíblia, pois na época não havia imprensa. Então eles copiavam e por copiar a Bíblia, de tanto escrever a Bíblia, eles se achavam muito entendedores da palavra de Deus. Fariseus eram os observadores da lei. E aqueles que viam, estudavam para exigir o cumprimento da palavra de Deus. Existiam os saduceus, que eram a classe mais elevada, mais próxima dos sacerdotes da época. Também sentindo-se privilegiado por conhecer a palavra. Eles diziam conhecer a Bíblia, mas não conheciam Deus que escreveu a Bíblia. E essas pessoas foram chamadas por Jesus Cristo de raça de víbora. Víbora é uma cobra do deserto. Pequena parece inofensiva, mas tem uma das picadas mais mortais entre todas as serpentes. Assim eram eles. Por serem religiosos, e muitos acharem que eles tinham intimidade com Deus, eles pareciam inofensivos, mas destruíam vidas. Em Mateus, no capítulo 23, Jesus diz, Vocês nem entram no céu, nem querem deixar entrar aqueles que desejam entrar. Foram os escribas, os fariseus, os saduceus, quem foram mais criticados por Jesus Cristo. Deus os chamou de mentirosos, de hipócritas, de túmulos caiados, raça de víboras, mentirosos. Mas os pecadores, Ele deu o seu amor, o seu perdão. E hoje, na atualidade, ainda existem muitos fariseus acusando, com doutrinas desumanas, duras, matando profetas, destruindo os sonhos de pregadores, pregadoras, homens e mulheres que desejam fazer a obra de Deus. Mas nessa mensagem da manhã, eu quero dizer para você que não deixe, que nada impeça o que Deus quer fazer na sua vida. O mundo não está precisando de guerra, nem de acusadores, de santões, os famosos fariseus da atualidade. Não. O mundo está precisando de amor. O amor de Jesus Cristo, através de cada um de nós que somos cristãos. O mundo está precisando de braços abertos, para abraçar aqueles que sentem vontade de serem abraçados por Deus. Que o seu abraço, meu irmão, minha irmã, seja um abraço de Deus, para a vida de cada um que se aproxima de você. Vivemos em meio a tanta perseguição, a tanta guerra, a tanto desamor, em meio a tantas notícias ruins, epidemias, caristias, inflação galopante, perigo disso, perigo daquilo, desemprego, enfermidade, o mundo nunca esteve tão doente, como está agora. Esse mundo está precisando dos crentes que querem ser sal da terra e luz do mundo. Não deixe que ninguém destrua os seus sonhos de fazer uma obra verdadeiramente cristã. Jesus nos ama. Ele nos compreende. Ele nos perdoa e joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Talvez hoje seja um daqueles dias que você está se sentindo muito só. Mas Jesus está aqui para dizer que Ele nos ama. Nos ama de uma maneira extraordinária, tremenda. Passa essa mensagem adiante. E que essa mensagem possa encontrar corações de fariseus, de saduceus, de escribas. Pessoas que acham que conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus que escreveu a Bíblia. Pessoas que olham o argueiro no olho do irmão e não prestam atenção na trave que está no seu olho. O mundo está precisando verdadeiramente de crentes que amam sem olhar a vida de ninguém. Amam porque sabem que todos nós necessitamos do amor de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Vamos orar pedindo a Deus que visite o seu coração nesta manhã. Que visite o coração dos crentes que estão se sentindo tristes. Maravilhoso Pai e Santo Deus. Pai querido Deus amado, a Tua Palavra Santa diz que Tu és amor. Tu és amor que abraça. Tu és amor que enche, Senhor, os corações da Tua misericórdia. Pai, nós queremos pedir que o Senhor abençoe a Sua Igreja, pois a Sua Palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Sua Igreja. Deus consola o coração daqueles irmãos e irmãs que mesmo estando congregando em alguma igreja, estão tristes, estão abatidos, estão se sentindo rejeitados debaixo de um jugo muito pesado que os fariseus da atualidade não querem mexer nem com o dedo. Pai, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, que os Teus filhos encontrem no Teu amor razão para continuar caminhando, caminhando com o Senhor, carregando cada um a Sua cruz, Senhor, cada um, Senhor, negando-se a si mesmo e fazendo aquilo que a Tua Palavra diz, amando sem exceção, abraçando a todos, Pai, socorrendo o necessitado, amando o aflito, perdoando aqueles que chegam na igreja precisando serem perdoados. Oh, Deus, mobiliza o Teu povo, Deus, mexe com o coração do Teu povo e coloca todos em marcha para que a Tua igreja cresça para o grande avivamento dos últimos tempos. Oh, Jesus, que o Teu amor transborde no coração de cada crente, de cada filho, de cada filha Tua, que o Teu amor seja sincero na vida de cada um de nós, nos ensina a amar como o Senhor nos ama, Deus, e abençoa a todos, meu Pai, de uma maneira tremenda e poderosa. nos dá um coração igual o Teu. Tira de nós o coração que julga, o coração que rejeita e coloca dentro de nós um coração cheio do Teu Santo Espírito, da Tua compreensão, da beleza, da Tua santidade, Paisinho. É isso, meu Deus, que nós pedimos e agradecemos, Pai, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus, porque sabemos, Paisinho querido, Deus amado, o quanto o Senhor ama as Suas filhas, Seus filhos, e deseja que todos sejam salvos, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Glória ao Teu Santo Nome. Amém. Louvado seja o Teu Santo Nome. Amém. Amém, queridos, nos encontramos daqui a pouquinho no culto do lar, tá bom? Um grande abraço, inscreva-se aqui no canal, deixe nos comentários o seu pedido de oração, que vamos levar para Israel, e um forte beijo nas nossas ovelhinhas. Deus abençoe cada ovelhinha amada que Deus nos deu para tomar de conta. Até daqui a pouco no culto do lar. Fica na paz, que o Seu Jesus abençoe você e toda a sua família. É tempo de vencer, é tempo de amar, o Espírito Santo.